A preocupação aumenta. O Ministério da Agricultura confirmou o primeiro caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. A ave silvestre foi encontrada na estação ecológica do Taim, sul do estado. O local foi interditado para visitação. Com os casos notificados ontem, sobe para 13 o número de confirmações de casos em aves silvestres no Brasil, em três estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O que ocorre? Desde que nós tivemos a confirmação dos primeiros casos aqui na América do Sul, que foi em outubro do ano passado, começou da Colômbia e depois houveram outros casos em outros países, nós já estávamos com o nosso sistema bastante mobilizado. Quando agora, em fevereiro desse ano, houveram os casos no Uruguai e na Argentina, que são muito mais próximos aqui do Rio Grande do Sul, nós estávamos com as nossas atividades de vigilância e monitoramento de forma ostensiva, com equipes permanentes no campo, fazendo avistamento de aves, trabalho de educação sanitária em propriedades rurais. Na quarta-feira passada, então, nós recebemos uma notificação da reserva do Taim, do pessoal do ICMBio, que faz o monitoramento na Lagoa Mangueira da mortalidade de cisneis. Então, de imediato, uma equipe da Secretaria da Agricultura, localizada em Pelotas, que é o mais próximo do local, se dirigiu para lá para fazer essa avaliação e fazer, então, a colheita de amostras. O que ocorre? Na verdade, não foi uma grande surpresa, porque foi exatamente o mesmo tipo de aves e o mesmo tipo de local que ocorreu no Uruguai, onde nós tínhamos os casos ali na Laguna Garçom, que é bastante próximo dessa área do Taim, e também em cisneis Cabeça Negra. Então, foi exatamente pela questão epidemiológica, nós já estávamos com equipes trabalhando lá, já havíamos traçado os raios preconizados pelo plano estratégico do Ministério da Agricultura, e desde sábado, então, nós já estávamos com as equipes trabalhando na reserva do Taim. Portanto, o resultado, não queria que fosse positivo, mas nós já estávamos com as equipes mobilizadas e trabalhando na questão de rastreamento, monitoramento e vigilância na região.